Piau 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 É o peixe de água doce Mas tem que levar ao sal É por isso que ele pula Pula pro cima do pau, o fial 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 Fial, é um peixe da tua torre Mas tem que ver para o sal É por isso que ele pula Pula pro cima do pau, o fial O fial Pula pro cima do pau, o fial Pula pro cima do pau, o fial O fial Pula pro cima do pau, o fial O fial Pula pro cima do pau, o fial O fial Pula pro cima do pau, o fial O fial A CIDADE NO BRASIL